Olá, garotada! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem animados para começar mais uma vídeo de aprendizagem aqui comigo, com a Marcela. Porque hoje a gente vai aprender muito. Vamos continuar aprendendo com a aula de linguagem hoje. E aí eu já quero mostrar para vocês a pergunta quando eu preparei para essa aula. Está curiosa? Está curioso? Olha só, hoje nós vamos falar sobre o tema natureza maluca. Natureza maluca, para o que é isso? Natureza maluca, é o nome desse livro aqui que eu vou mostrar para vocês. Contar essa história durante a aula, tá certo? E se ela for essa aula de hoje, vocês vão aprender, a localizar a informação dos textos em diferentes textos, vão também aprender a ler e a compreender. Tenha a colaboração aqui, da sua própria, a escrever pequenos textos. Então, textos, palavras, e também vai poder fazer a relação entre os elementos sonoros, das filas, das palavras e a sua representação escrita. Tá certo? Eu quero mostrar para vocês o livro Natureza maluca. Esse livro, ele foi escrito pelo Edgar Bittencourt, tá? É esse aqui, que está sendo apresentado para vocês. A gente vai ler e vai ver o que é que tem nesse livro que fala natureza maluca. Será que é porque tem um monte de animais diferentes? O que que será que tem? O que que vocês acham que tem nesse livro? Vai escrevendo aí no chat para mim, para que a gente possa fazer aí a inferência sobre essa capa. Olhando aí para esse animal que já aparece, para esse título. O que que vocês acham que vai ter nessa história? Olá, criançada! Eu sou Pro Adriana e hoje eu vim aqui contar essa história para vocês. Olha que livro bonito que eu tenho aqui na minha mão. Nós vamos hoje conhecer essa história juntos. Natureza maluca. Você já conhece essa história? Já ouviu essa história em algum lugar? Mas vim cá, por que será que esse nome tão diferente, natureza maluca, o que tem nesse livro? Vamos conhecer juntos? Quem escreveu esse livro para a gente, olha, foi Edgar Bittencourt, é o autor dessa história. Vamos lá conhecer esse livro legal. Natureza maluca. Que natureza maluca. Nela há bichos de montão. Você acha uns bonitos e outros não. Olha só a borboleta como ela é bem bonita. Está vendo toda colorida. E a aranha? Aranha, será que ela é feia? Ou apenas a aranha? É diferente da borboleta? Uns, como a gente, vivem do dia. Outros, a noite começam a folia. Olha que beija-flor mais bonito. Está vendo? E essa coruja? Qual dos dois, o beija-flor ou a coruja, que vive do dia assim como a gente? Enquanto um gosta de muito calor, outros nem precisam de ventilador. Qual dos dois bichos aqui precisa de ventilador? Qual deles gosta do calor? Qual deles gosta do calor? É o camelo ou o pinguim? Qual deles gosta do calor? Será que é esse aqui, o camelo? Ou é o pinguim? Uns bichos trabalham demais. Outros, preguiçosos, jamais. Olha só, gente. Esse burro aqui, como está trabalhando, coitadinho. E essa preguiça? Será que ela é tão preguiçosa assim? Este aqui, quase não dá para ver. Já esse outro aqui, nem no livro vai caber. Olha o tamanho dessa joaninha, como ela é bem pequenininha. Qual é maior, a joaninha ou essa girafa? Quem vai caber no livro? A joaninha ou a girafa? Qual das duas será? Uns se parecem com a gente. Outros, são bem diferentes. Quem será que parece com a gente? Será que é esse macaquinho aqui, todo bonito? Ou o peixinho? Qual dos dois animais que parecem com a gente? Enquanto uns moram na mata, outros vivem na mamata. Olha só, vamos descobrir quem é que vive na mamata. É a onça ou o gatinho? Quem tem aí em casa um gatinho que gosta de viver na mamata? Qual desses dois bichos que tem a boca maior que a janela? É a lagosta ou é o jacaré? Certos bichos são um encanto. Já outros, perigosos? Nem tanto. Olha só, qual dos dois que é mais perigoso? É o pavão ou a cobra? Será que a cobra é tão perigosa assim? Mas você, que é bicho também, pode ser amigo de mais de cem. Olha só esse garotinho aqui, ó. Ele é amigo de vários bichos, tá vendo? Do tucano, da galinha e do cachorro. Olha. E assim, nós chegamos ao fim dessa história tão legal que a gente acabou de conhecer. Olha. Natureza maluca. Então, criançada, esse é o livro Natureza maluca. A gente vai fazendo aqui a leitura da capa e já aqui em cima a gente vê o título, Natureza maluca. Embaixo, o nome do autor, Edgar Bikin Kuhn. E mais aqui embaixo, olha, a gente vai ver nesse espaço, Martins Fonte, olha, que foi aqui o responsável que ele fez fazer o livro estatístico nesse livro. Todos os dedinhos. Tá certo? Tá certo? Olha os animais que aparecem aqui no livro. Olha que animal bonito. Uma borboleta bem colorida. E aqui do outro lado a gente vê uma aranha. Que natureza maluca. Nela, há bichos de montão. Você acha uns bichos bonitos. Você acha uns bonitos. Outros não. Uns como a gente vivem do dia. Outros, como a noite, começam a folia. Enquanto uns gostam de muito calor, outros não precisam de ventilador. Os bichos trabalham demais. Outros, preguiçosos, jamais. Este aqui, quase não dá pra ver. Já este outro, nem no livro vai poder. Alguns se parecem com a gente. Outros são bem diferentes. Enquanto uns moram na massa, outros vivem na maior mamata. E os bichos vão para a canela. Outros têm a boca maior que a janela. Certos bichos são um canto. Já outros são perigosos, nem tanto. Mas você, que é bicho também, pode ser amigo de mais de cem. Acabou. Assim é a leitura deste livro. E aí, garotada, vocês gostaram? Viram que neste livro vai aparecendo o nome de diferentes animais. Animais de todo tipo. É isso? Uns bonitos. Os ossos que dão medo na gente, não é isso? Como a aranha, a cobra. Diz aí pra mim, qual é o seu animal favorito? Então, criançada. Agora, agora que a gente já viu ali a história contada ali no livro, natureza maluca, que a gente já viu o nome desses diversos animais, agora a gente vai aprender a escrever o nome desses animais que aparecem no livro. Tá certo? Então, olha aqui o nome desse animal. Voboleta. Quando a gente fala a palavra borboleta, qual é o som inicial que você ouve? Você vai ouvir aí o som do borboleta. Você vai lembrar aí do som da letra B, que é a letra inicial dessa palavra. E o som final, o último som que você escuta quando fala borboleta. borboleta. Você vai escuta aí do som do A no final. Então, vamos ver agora quantas fílabas compõem essa palavra. borboleta. Borboleta. Você abriu a boca quatro vezes. Borboleta. 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 Vamos contar quantas letras tem nessa palavra. uma, duas, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, a palavra borboleta tem nove letras. Quatro fílabas e nove letras. Agora, olha aqui a imagem determinada. Qual é o nome dele? Aranha. Aranha. Aranha começa com qual letra? Aranha. Aranha. Aranha começa com a letra ar. Aranha. Quando você fala aranha, qual é o último som que você escuta? Aranha. Arranha, você vai escutar o sul na letra A, no início da palavra e também no final. Agora, vamos ver quantas filórias formam essa palavra. Arranha, três filórias. Então, a palavra é de três filórias. Agora, vamos contar quantas letras tem nessa palavra. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis letras. Então, essa palavra tem três filórias e seis letras. Agora, eu vou te mostrar essa outra imagem aqui. Você já sabe o nome desse animal? Pois é. O nome desse animal é burro. 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 Olha o som do B no início da palavra. Vamos ver quantas filórias formam essa palavra. Bu. Ró. Duas. Pílabas. Agora, a gente vai ver a quantidade de letras. B. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Tão a palavra burro tem cinco letras. Eu vou pedir, quem sabe? Para que vocês peguem aí o caderno e vão escrevendo. Aí no caderno, essas palavras que eu vi. Está observando aqui. Quem está fazendo a leitura ontem. Vão escrevendo essas palavras. Um embaixo da outra, está certo? Aí no seu caderno. Vá colocando, tanto do lado de cada palavra, a separação da leitura. E não esqueça de colocar o cabeçalho aí, colocando seu nome, colocando a data que você está vendo aqui na aula. Está certo? Agora, observe aqui esse outro animal. Você já viu esse animal? Qual é o nome dele? Esse é o lixo. Preguiça. Ó. Preguiça. Ela é iniciada pela letra P. Olha. P. Você escuta. Preguiça. Ó. Vê aí também o som da letra Rê. E no final dessa palavra, a gente vai ver o som da letra A. Com a plena faça. Preguiça. Vamos ver quantas vezes a gente abriu a boca para dizer essa palavra. Preguiça. Três vezes. Três vezes. Agora vamos ver esse outro animal. Olha como o pescoço dele é grande. O nome dele é... Girafa. 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 Então, você escuta aí, logo no início da palavra, o som de qual letra? É o som da letra D, né? Tem aí o som com a letra I, com a função de G. G. Ela lembra o som da letra J, que a gente escreve jacaré, janeira. Mas a gente vai escrever com a letra G, de gato, de galinha. Tá certo? E esse G com a letra I, aqui ela vai produzir para a letra G. De G. Olha quantas filabas tem. Girafa. Três filabas que eu conheço a palavra. Girafa. 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 Esse aqui está forte demais. Tenho certeza que você já sabe qual é o nome desse animal. Eu estou falando do... Peixe. Ó, peixe. Olha o som da letra P novamente, aí o início da palavra. Peixe. Peixe. É uma palavra pequena, que tem duas filas. Quando você fala preguiça e quando você fala peixe, qual é a palavra maior? Qual é? Você percebe que tem a maior quantidade de letras, a maior quantidade de filas. Preguiça ou peixe? A palavra maior é a palavra preguiça. Peixe. Peixe. Você vai falando a fila, você quer saber se ela é uma palavra menor. Agora vamos ver aqui o nome desse outro animal. Tem uma boca grande. Eu estou falando do... Jacaré. Jacaré. Olha o som inicial dessa palavra. Jaque. Olha a letra J, gi, né? Que é o som do dia. aqui no início e a gente vai observar aqui a letra E, o som da letra E no final dessa palavra. Já, cá, ré. Vamos contar com o que aconteceu a vocês? Já, cá, ré. Três filas. Já, cá, ré. Três filas são poucas palavras. Vamos contar com o que aconteceu a gente? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É uma palavra que tem seis letras. E esse animal aqui? Há que muita gente morre de medo. Eu, por exemplo, tenho muito gosto desse animal. Quando eu vejo, saio logo por mim. Você sabe qual é o nome dele? esse animal é a cobra. Cobra. O animal cobra ele é iniciado pela sílaba co, né? Você escuta aí co, o som da letra três junto com a vogal O. Produzindo aí esse som. Co. Co. Cobra. Uma palavra de duas sílabas. Vamos ver a quantidade de letras dessa palavra? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, é uma palavra de cinco letras. Conseguiu acompanhar a escrita? Está indo muito rápido? Se estiver indo muito rápido, você pode estar o nome do aula e escrevendo aí no seu ritmo. Certo? E também tente fazer o exercício de ouvir a palavra e escrever sozinho. Sozinho. Para depois você ir confirmar aqui na minha apresentação se você conseguiu escrever corretamente ou se você esqueceu da lista de alguma sílaba. Certo? Agora, criançada, para se encargar, você continue aprendendo, eu vou sugerir que você faça um desenho do animal e escrever o nome dele. Tenha ajuda. Você pode registrar essa produção com a foto e aí você encaminha para que você entregue a sua escola compartilhe com ela, a produtora para ela saber que você está aí em casa e acompanhando todas as habilidades no artigo do pedagogo. É aprender bastante. Combinado? Agora, criançada, eu quero te convidar a praticar e a conhecer mais sobre o animado e a ver também um jogo da memória. Você vai aprender e se divertir ao mesmo tempo. olha que coisa boa. O nome desse jogo é o jogo na memória animal. Ele está disponível no site do Sola Games. Certo? Você pode acessar aqui por meio desse índio. Eu vou mostrar para você. Vou vir aqui abrir esse jogo para te mostrar como é que você vai brincar em casa. Então, esse é o jogo de escola menor animal. Você vem aqui jogar. Jogar. Esse é o jogo que você vai parar e jogar. Como é o jogo do animal para parar para o mundo para ele. Olha, ele tem uma vacina que é melhor para que é a outra. vacina. Vaca. A vaca foi domesticada há mais de 5 mil anos. na antiguidade ela era usada como animal de carga e fute de leite. Após sua morte ela comia sua carne e utilizava seu couro para fazer roupa. Olha aí, curiosidade sobre o vaga. agora vamos ver aqui outro animal. Cabra. A cabra foi o primeiro animal domesticado pelo mundo. Os criadores conseguem estair uma grande variedade de produtos da cabra. a lança e o couro a carne e a rolete. Está em casa que é a sala vocês podem acessar esse jogo e brincar bastante. Veja aí o nome de cada animal acertando ali no outro do banheiro você vai ver o nome do animal e vai ver curiosidades e informações sobre aquele animal. Está certo? então continue aí em casa com esse jogo chame os colegas para brincar com você porque eu tenho certeza que você vai se divertir e aprender ao mesmo tempo. Então pensada retomando aqui hoje na nossa aula nós vimos o livro Natureza Maluca Olha Então nessa aula hoje a gente pode conhecer mais um livro que é esse aqui Natureza Maluca e aí a gente viu um livro diferente de animais conseguimos ver a variedade que a gente encontra na natureza e conseguimos fazer a escrita dessas palavras observando a língua de cada uma a quantidade de sílabas a quantidade de letras e isso espero que você tenha conseguido acompanhar a escrita dessas palavras e tenha se divertido com a leitura desse livro A gente vai se despedindo agora meus amigos nos encontramos na próxima aula Beijo grande no coração e na próxima aula recebem um abraço bem apertado a gente se vê no próximo encontro